Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest. Viz que 11, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, do setor de shoppings, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo, você tem esse fundo? Você sabia que ele está fazendo uma tentativa de subscrição na qual já está garantida e ele vai adquirir mais outros shoppings? Você gosta do setor de shoppings? Saiba que ainda pode ser uma janela de oportunidade caso você enxergue a perspectiva de crescimento do setor. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos atualmente com 1.056 inscritos. Muito obrigado mesmo, muito feliz por ter alcançado aí os 1.000 inscritos. E aí vamos tentar bater a nova meta, que é tentar atingir 2.000 ou 3.000 inscritos até o final do ano. Vamos juntos nessa meta e vamos saber mais a respeito desse fundo. Vamos lá! Como eu já havia atracipado, esse fundo é do setor de shopping. Ele é um fundo relativamente antigo na Bolsa de 2014. É um dos fundos mais líquidos e com maior diversificação, bem interessante. Foi lançado na base 100. Ele é da Vinci, a gestora. Tem como mandato renda, que é oferir ganhos por meio de aluguel dos imóveis. E tem uma liquidez diária muito boa, de quase 3 milhões e meio. Os usuários dão nota 4 de 5 para esse fundo. Ele possui a prestação no IFIX, é um fundo bilionário, ele tem 1,63 de representação. O fundo conta com 14 milhões de cotas. E atualmente, como eu antecipei no início do vídeo, pode ser que ele esteja num momento de oportunidade. Não pelos rendimentos, mas sim pelo seu preço sobre valor patrimonial. Ele está sendo negociado com um desconto de 16%. O que isso significa? Significa que esse é um fundo bilionário, que possui 1 bilhão e 700 milhões de patrimônio. Só que o mercado está aceitando pagar apenas 1 bilhão e 400 milhões. Como assim? Aqui é como se você tivesse uma nota de 100 reais sendo negociada por 84. Ou seja, as cotas valem 119 reais e você está tendo a oportunidade de comprá-las a 100 reais. Tendo o mês 7 como referência, esse fundo conta com quase 200 mil cotistas. 196 mil cotistas. Vamos à frente. Como a gente antecipou, esse fundo foi lançado na base de 100 reais. E aí, durante o decurso do tempo, esse fundo teve uma boa valorização. Por momento, sendo negociado a 110. No final do ano de 2019, o mercado estava muito aquecido. E aí, esse fundo atingiu patamares astronômicos de 140 reais. Veio o momento pandêmico, jogou suas cotas lá para baixo, para próximo dos 80 reais. E aí, o fundo se recuperou rapidamente e conseguiu voltar aos patamares de 100 reais. De um tempo para cá, o fundo caiu bastante e voltou aos patamares de 100 reais. Ele ficou lateralizado durante um tempo a 110 e voltou para 100 reais. Esse fundo já passou por seis subscrições, está na sétima subscrição. É uma subscrição um pouco polêmica, porque está tentando captar dinheiro abaixo do valor patrimonial. Como a gente viu lá que o valor patrimonial é de 119 reais, ele está tentando captar dinheiro a 106, abaixo do seu valor patrimonial. E aí, com isso, se iniciou no mês 8 e vai terminar em setembro. A princípio, terminou em setembro as captações e tudo. O mercado, os acionistas, os cotistas, na sua maioria, não aderiram à subscrição. Só que a gente vai ver que é uma subscrição já garantida. Assim que a gente entrar no relatório gerencial, eu vou entrar com mais detalhes a respeito disso. Tá bom? Vamos à frente. A gente vê aqui os pagamentos. Esse é um vídeo atualizado em relação aos pagamentos, mas ainda não é tão atualizado em relação ao relatório gerencial, porque o fundo ainda não soltou. Tudo bem? Eu venho dizendo já há alguns meses sobre a recuperação do setor. Então, no ano passado, no final do ano passado, o setor vinha se recuperando, como a gente vê nas entregas dos dividendos. Vinha entregando 20 centavos, 30, 50, 60. Só que aí veio como se fosse a segunda onda. E aí o shopping voltou a ficar fechado. Então, ele voltou a cair em suas entregas e novamente apresenta uma recuperação. Se o ano passado o fundo conseguiu entregar próximo de 60 centavos, acredito eu que o fundo possa ter possibilidade de voltar nesses patamares. Ao valor de R$100,00, eu estou pensando em me posicionar nesse fundo. Enfim, ele voltou a se recuperar a cada mês entregando valores superiores, mês a mês a mês. Ou seja, isso demonstra uma recuperação do setor aí. O que a gente observa? Essa última entrega de 55 centavos, a uma cota de R$100,00, representa 0,55. Eu almejo buscar 0,6. É o mínimo que eu almejo. Como é um setor que sofreu muito nos últimos tempos, ele vem com um acumulado muito baixo de apenas R$4,96 ao ano. Só que a gente tem que entender que os shoppings ficaram fechados durante muito tempo. Então, é baixo, mas o fundo tem potencial aí. Se ele entregar em torno de 0,6, ele tem potencial para entregar quase R$7,5 ao ano, que eu reputo ser um bom yield aí. E se ele continuar entregando 0,5, ele vai entregar algo próximo aí de 0,6, 0,65, 0,65 aí por aí. Tá? Vamos à frente. Aqui, a gente já está dentro do relatório gerencial. Eu vou tentar passar e ler o mais rápido possível, mas eu reputo ser interessante falar as coisas aqui para vocês estarem por dentro do que foi que aconteceu, o que vem acontecendo e etc. Então, ele fala que ao longo do mês de junho, continuamos a observar a retomada da atividade, resultado do fundo. Então, ele vem falar de onde que veio R$0,50. Foi 19% superior ao mês anterior. O resultado gerado foi de R$0,51. Então, ele guardou R$0,01. E aí, ele já tem R$0,07 guardado. A gente vai ver isso com mais detalhes mais à frente no relatório gerencial. Aí, ele continua. O cenário se mostrou positivo para a retomada da atividade nos shoppings. No mês de junho, no dia dos namorados, apresentou resultados expressivos, porque vem recuperando bem os shoppings aí. A cada mês, melhor do que os outros demais. Então, nas operações de limitação, fluxos do shopping aproximando-se do fluxo observado no ano de 2019. Ou seja, já está começando a tentar atingir patamares pré-antes da pandemia. Ao longo de julho, as restrições de funcionamento do shopping foram praticamente eliminadas. E todos estavam autorizados a funcionar, respeitando as restrições estabelecidas. Atualmente, o portfólio do fundo está com 100% dos shoppings abertos e opera com o equivalente a 99%, ou seja, aumentou de 94% para 99% no horário de funcionamento pré-pandêmico. Ou seja, já voltou, entre aspas, às normalidades. Aqui, agora, a gente já começa a falar a respeito da subscrição do fundo. Então, ele fala, no mês de julho, foi celebrado o Memorando de Entendimento com a Ankar Ivanhoe. Acho que é assim que se pronuncia. Fez isso para aquisição, de forma direta ou indireta, de participação dos seguintes shoppings. Então, ele pretende, com isso, comprar 21% do shopping Pantanal, lá no Mato Grosso, 49% do Porto Velho, lá em Porto Velho, Rondônia, 40% do Boulevard, lá no Rio de Janeiro, e mais 100% do shopping lá no Ceará. Aí, ele vem nos explicar, conforme fato relevante, em 3 de agosto, que apresenta informações complementares sobre a aquisição, o valor da transação é de R$ 659 milhões, o qual poderá sofrer pequenos ajustes até seu fechamento, acrescido de complemento do preço, relacionado à performance futura dos empreendimentos. Para ser concluída, vamos dar continuidade aqui, para ser concluída a aquisição, depende do cumprimento de condições precedentes, incluindo, mas não se limitando à conclusão satisfatória de diligência, direito de preferência, entre outras coisas. Considerando as projeções da administradora dos shoppings para os ativos a serem adquiridos, o cap rate estimado é de 8% para os próximos 12 meses, e considerando apenas a garantia mínima, o cap rate seria de 6,9%, ou seja, bem em linha do que o fundo já vem entregando atualmente. Adicionalmente, a gestora estima que a transação irá gerar uma TIR, uma taxa interna de retorno, de 15% ao ano. E aí, que dentro dessa TIR, acaba estando também as possíveis valorizações dos imóveis, tá? Vamos à frente. Continuando aqui, olha o objetivo que eles vieram tentar captar esse recurso aí. Na verdade, já está certo, tá, pessoal? Administradoras distintas, além disso, o VISC permanecerá sendo o fundo imobiliário detentor do maior número de participações diretas em shoppings, e passará a ser o único fundo de shopping centers listado na B3 com presença em todas as regiões do país. As aquisições são totalmente aderentes à estratégia do fundo. Caso a transação seja concluída, a transação adicionará ao portfólio duas novas capitais, presença no centro-oeste e a décima administradora de shoppings do fundo, a Ancar. Vai entrar mais uma aí. Isso a gente vai ver com mais detalhes mais à frente no relatório gerencial. Caso a transação seja concluída, estimamos que o rendimento mensal distribuído pelo fundo de outubro a setembro vai começar a aumentar um pouco para 60, 66. E a gente vê que já apresentou essas melhoras aí de 55, né? Então acredito que isso tende a se sustentar mesmo. A rentabilidade esperada não apresenta, não representa, nem deve ser considerada como garantia aqui. Isso aí é normal, porque em renda variável nada é garantido. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, e aqui assim, como eu disse no início do vídeo, teria grande vontade de me tornar cotista desse fundo para me posicionar em um fundo de tijolo. É muito sólido, muito bom, só que aqui está um ponto muito negativo. Essas taxas totais do fundo estão representando 18%, e aí eu achei muito alto, e eu fiquei com o pé atrás. Então me pediram para eu passar a trazer as taxas de administração do fundo. Então esse fundo, como ele é um fundo de 1,7 bilhão, só que as taxas são baseadas no valor de mercado, então até 1 bilhão, ele atualmente está com 1,4 bilhão de valor de mercado. Até 1 bilhão ele paga 1,35 de taxa. E atualmente ele está nessa faixa aqui, pagando 1,20%. Toque aí aquela história que eu falo. O que adianta ser uma taxa relativamente baixa, não tem taxa de performance nem nada, uma taxa de 1,20%, só que as despesas representam 18% de tudo que o fundo ganha. Então, poxa, ele está passando tudo para o assim, entende? A gente corre o risco, e o gestor fica com a maior parte. Isso eu acho abusivo, eu acho, sabe, é massacrante para nós cotistas. Eu acho uma taxa total bem salgada. Enfim, o fundo performou 9,2 milhões, teve como resultado total de despesas 1,6 milhão. De onde foram essas despesas? Resultado financeiro de 185 mil de despesas, porque a receita foi de 220, mas teve um caixa aqui de 406 negativo. E aí taxa de administração aqui, 1,6 milhão. E ainda tem mais essas taxas aqui de resultado financeiro negativo. Eu só considerei 18%, só a taxa de administração. Foi 1,6 milhão. E aí o administrador, 194 mil, e o gestor, 1,497 mil. Tem mais outras receitas aí, mais outras despesas ainda. No final das contas, o que aconteceu? O fundo gerou de 9,276 milhões, 7,336 milhões. Se a gente considerar isso aqui, aumenta mais ainda a taxa, para 1,9 milhão. E aí isso passa de 20%. Se a gente considerar daqui para cá, o que o fundo ficou, assim, de despesas, gastos, e do que ele segurou, passa de 20%. Então, por causa desse tipo de situação, estou fora do fundo. Essa é a situação. Enfim, então teve como resultado final 7,3 milhões. Ele não distribuiu tudo, ele guardou 1 centavo, distribuiu 7,100 milhões. Então, no ano, o fundo tem acumulado 7 centavos, como a gente já viu de forma antecipada lá. Tá bom? Vamos à frente. Aqui a gente vê como é que é a composição do patrimônio. Como é que é composto o patrimônio? Então, o fundo, atualmente, tem 1,8 milhão de patrimônio e tem mais 10 milhões em caixa parado, tem mais 34 milhões em cotas de FIIs. Só que ele tem custos, obrigações, então ele tem 163 milhões de obrigações e ele tem a receber 19 milhões. Então, esse é um ponto positivo que eu acho da gestora, que ele vai falando o que isso representa em cada parte. Então, o valor que compõe a cota representa 126 reais. O que está na renda fixa representa 70 centavos o patrimônio. As cotas representam 2,40 reais e as despesas, o que o fundo tem de compromisso a pagar, representa 11 milhões, 11 reais de negativo. E o que ele tem a receber, ele tem 1,30 reais a receber. Então, quando você tira tudo, por isso que o fundo cai para 1,7 milhão de patrimônio líquido e isso representa uma cota de 119,50 reais. Aqui está demonstrado na forma de colunas aqui. Vamos à frente. Aqui a gente observa o ponto positivo de recuperação do setor. O azul é o ano 2019, o momento antes da pandemia. 20 é o momento pandêmico, principalmente a partir de março aqui, que começa o momento pandêmico. E 2021 já o atual cenário nosso. Então, até aqui, a gente tem, até junho, a gente tem os três cenários. Então, o que a gente observa? Antes do momento pandêmico, o fundo vinha com a possível recuperação e a gente nota que ele estava se recuperando. E aí, vem o momento pandêmico aqui, e já joga para baixo o resultado. Novamente, esse ano de 2021 foi pior ainda porque houve a segunda onda e aí que teve o trem que foi começando a degringolar. Só que o que a gente observa? A gente observa que agora, mês a mês, o fundo vem apresentando melhores em relação ao ano passado e como o próprio fundo mostrou, ele já está chegando a momentos antes da pandemia. Então, abril, ele já foi bem melhor e já estava um pouco distante. E maio, já foi bem melhor assim, chegando a ser três vezes melhor e já próximo. E agora, em junho, ele já foi bem melhor novamente e cada vez mais próximo. Então, vamos ver o resultado aqui nos próximos relatórios gerenciais de julho e agosto, mas a tendência é que ele já esteja cada vez mais recuperado dessa situação pandêmica. Tudo bem? Vamos à frente. Aqui a gente vê sobre a inadimplência. Novamente, o ápice foi após o momento pandêmico. Então, 2020, março, foi um momento problemático pior e aí em abril foi onde chegou a inadimplência máxima do fundo, do ano passado. E aí a gente vê uma queda nos abrius do ano passado, maio, junho, julho, teve novamente uma alta, mas se estabilizou. E aí a gente vê que nesse ano isso já não foi tão problemático a inadimplência. Patamares cada vez menores, sequer teve inadimplência nos demais meses aí, nem apresenta mais inadimplência no nosso ano de 2021. muito positivo também, viu? Muita solidez, muito ponto positivo pelo fundo. Aqui a gente vê a taxa de ocupação inadimplência porque não pagou. Taxa de ocupação é em relação ao que ainda tem disponível. Então, esse fundo ainda tem 8,3% da sua área bruta ainda para ocupar. Então, é por isso que o fundo ainda tem o potencial aí de melhorar as suas entregas nos seus rendimentos. Tudo bem? Vamos à frente. A gente vê a diversificação geográfica desse fundo e agora ele, com essas aquisições, ele vai ter presença no Centro-Oeste também, segundo ele, vai estar presente em todas as regiões e ele está diversificando em todo o país. Diversificação geográfica é muito importante, muito importante mesmo, porque aí ele não fica preso a situações regionais. Caso ocorra uma greve, ocorra uma situação estadual, uma situação específica de uma região, ele não fica preso em relação àquilo. Tá? Vamos à frente. Então, antes de eu encerrar o vídeo e deixar passando aqui as últimas imagens, as últimas informações a respeito desse fundo, eu gostaria de pedir e reforçar novamente. Por favor, deixa o like no vídeo, comenta o que você está achando do nosso canal, o que a gente pode fazer para melhorar e evoluir. E você, gostou do Vince? Gostou dessa gestora? Gostou desse fundo? Do Visc? O que acontece? Se não fossem essas taxas, na minha opinião, abusivas, muito caras, eu iria me propor a entrar nesse fundo o quanto antes, porque eu quero pegar oportunidades em lajes e shoppings. São dois setores que eu vejo que estão sofrendo, mas que vão se recuperar. Mas, essas taxas aí, não. Eu prefiro ficar de fora. Tá? Mas, o meu ponto de vista não reflete indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Você não pode deixar de comprar porque eu não gosto ou você não deve comprar algo assim porque eu gosto. Tudo bem? Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e você ainda ajuda muito o seu youtuber. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Muito obrigado aos 1056 inscritos, muito obrigado mesmo e vamos aí firme e forte rumo aos 3 mil, 2 mil, 3 mil inscritos até o final do ano. Conto com a ajuda e colaboração de vocês. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia e fui! 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 Artlist.io I scrolled down the Instapage saw a picture that I didn't want to see He had his hand around your waist and a smile on your face like the way you look at me It was only eight months ago he was holding your hand slow dancing and kissing the top of your head and I don't know how to compete music licensing reimagined and it still feels like we just only met yeah I was so naive thinking that you've only felt this way for me you always